Fala fiotes, você é daqueles que não larga o celular pra nada? É fodeu velho, porque de agora em diante o celular não vai mais ficar no bolso mesmo Eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Pessoal, nem eu to acreditando no que aconteceu Hoje a Blizzard anunciou na BlizzCon Diablo Immortal Novo game da franquia que está sendo desenvolvido exclusivamente pra dispositivos mobile Tenho certeza que não só eu, mas muitos fãs da franquia, do game e tal Foram à loucura com esse anúncio E ainda mais com a gameplay disponibilizada oficialmente Essa que vocês estão vendo aí ao fundo O game, assim como os demais games mobile da atualidade Vai exigir conexão com a internet O que, putz, mancado, mas enfim É um meio eficiente contra a pirataria E pelo que eu pude entender, pelo que eu pude ver Você vai poder se juntar a outros jogadores Pra descer o sarrafo legal nos capirotos em comunidade Velho, isso vai ser demais Segundo a Blizzard, o jogo está sendo desenvolvido de uma forma que Mesmo jogando no mobile, na plataforma no mobile, celular Nós vamos ter aí a mesma sensação de uma experiência 100% A la franquia Diablo, meu E mesmo aos toques, com os dedos e tal Vai ser uma experiência idêntica a que tivemos no teclado e nos consoles Isso vai ser demais Já conhecemos aí as classes que o game vai ter logo de início Que são Bárbaro, Arcanista, Necromantes, Cruzados, Caçador de Demônios Teremos inimigos novos, né? Mas alguns deles já conhecidos aí Foi anunciado que veremos de novo Nessa nova plataforma Inimigos aí que vimos em Diablo 2 Por quê? A história, ela se passa entre os eventos de Diablo 2 e 3 Quando Tirael, o anjo lá Arrebentou com a Pedra do Mundo E o antagonista, né? O vilão, tal, o demônio oficial aí da história Será um demônio de nome Skarn Antigo tenente aí, o mais poderoso tenente do Diablo Manolos, o meu hype tá acima das nuvens, tá ligado? Diablo Immortal ainda não tem data, né? Mas já é possível fazer a inscrição Pra ser aí um dos primeiros a jogar o game assim que ele for disponibilizado Sem contar que já tá dizendo que quem se cadastrar Vai receber aí alguns brindes exclusivos Partiu se cadastrar, né galera? Eu já fiz meu cadastro E o link de inscrição, né? De cadastro e tal Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Então terminou de ver o vídeo? Corre lá, se inscreve que vai tá muito legal O que vocês acharam dessa notícia? Eu pirei, né? E quero saber a opinião de vocês Você já é um jogador de Diablo? Nunca ouviu falar no game? Eu acho difícil, mas enfim, acontece Caso você já tenha jogado Vai dar uma chance a essa nova aventura Comenta aqui, cara Comenta aqui pra gente interagir, conversar E trocar uma ideia a respeito disso, beleza? O trailer oficial, galera Eu vou deixar agora o finalzinho do vídeo Que tá pra lá de insano Assim como qualquer cutscene, né? Que a Blizzard faz Tá demais Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! A Worldstone A Worldstone Foi a poder da criação E a birth De nosso conflito De nosso eterno Conflito De no céu A high heavens A burning hell A nossa deseja De controlar Esse poder Poisonou A natureza And so I gave my life To destroy it But It's corruption Spreading O que foi? E rar A A A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abertura